Pra mim, como lojista, eu não vou ter um benefício por isso, sei lá, preferência no buy box ou algo do tipo. Não, o momento, o buy box, ele é preço, prazo e frete. E região, né? Não tem? É o prazo, né? A região que tu tá, quantos dias tu demora pra entregar? É o prazo. Então vai ser preço, prazo, frete. Ah, e avaliação, né? Como é que tá o teu NPS, que é a avaliação do cliente no pós-venda, como é que tu tá entregando, enfim. Tu tem um indicador lá e esse indicador também, ele acaba ranqueando os teus anúncios. Algum deles é o mais importante? Como assim? Sei lá, o preço é o mais importante de todos. Existem pesos diferentes pra alguma dessas avaliações? Exato, existem pesos e hoje os marketplaces não abrem isso, assim. Então, ah, como é que eu vou saber o peso de determinado, se é frete, se é preço, se é prazo e tal. Cara, é teste AB. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Teste AB, pra saber, porque, sei lá, o marketplace tá numa ação forte que a gente vê, por exemplo, o marketplace tá com uma ação forte, é um movimento que tem acontecido muito e tem sido muito provocado pelos grandes players, pra quem é seller, é a questão da entrega em até duas horas, assim. Então, quanto menos tempo tu entregar, melhor. Então, alguns players a gente vê que esse fator, ele tem um peso muito maior do que o preço, por exemplo. Então, é na tentativa e erro. É, e aí faz todo sentido aquilo que eu tinha falado antes da localização. Então, localização em si, ela não é um fator. Mas é que, obviamente, se eu quiser entregar em duas horas, eu tenho que estar perto do cliente, né? Exatamente. Então, se o comprador tá aqui em Porto Alegre e a minha loja, o meu estoque fica aqui em Porto Alegre, eu consigo entregar em duas horas. Então, se eu, sei lá, o comprador tá lá em Manaus, eu não vou conseguir entregar em duas horas. Então, a localização em si não é, mas o prazo é o que fica esse... É, o que é ser um prazo. É, que legal. É isso aí. Bueno. E os perrengues aí, o que a gente... Quais são as piores épocas do ano? Acho que a gente tem alguns picos aí, né? Dia das Mães, Black Friday, Natal. Tem algum outro grande pico de... Dia dos Pais é forte também. Dia dos Pais. Dia dos Crianças também não...